Eu agradeço a todos novamente e gostaria de iniciar a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de pedir a todos os palestrantes, se puderem, abrir suas câmeras para que a gente possa começar a sessão de respostas. E se você ainda não colocou sua pergunta no chat, por favor... No chat, não, desculpem. Na sessão de perguntas e respostas, por favor, coloque sua pergunta lá. A gente vai responder tudo o que for possível. E o que a gente não conseguir responder aqui hoje, enviaremos por e-mail para atender e responder todas as perguntas. Então, eu gostaria de começar direcionando uma pergunta para a Simone. Simone, a Manuela da Silva agradece a sua apresentação e considerando que, pela biossegurança, não é recomendável usar o crachá com nossa identificação, como podemos atender o requisito de bioproteção e de estarmos identificados no biobanco? Olá. Bem, agradeço aí a pergunta. Quando a gente fala de biossegurança e bioproteção, é um horizonte enorme, né? Então, a gente teve que ser bem sucinto, assim, nas questões de... Ao colocar as questões, né? Mas, realmente, é uma pergunta que vale a pena a reflexão, né? Como eu falei durante a apresentação, a NR32, ela indica o não uso do crachá. Então, eu acredito que essa identificação, ela possa estar mais junto ao corpo, né? De repente, presa dentro da roupa, abaixo do crachá e não fora dele, pendurado, né? Então, se você colocar uma identificação mais... Por aquele... É porque eu não sei o nome, nem tenho aqui. Sabe aquele... Só o clips que prende, né? O crachá na cordinha. Pega aquele clips, bota junto a roupa, bota o jaleco por cima. Você não vai ter a necessidade de usar o cordão para ter ali o contaminante do cordão. Porque esse cordão é meio complicado, porque você tira ele, você bota ele dentro da sua bolsa, você leva ele para casa, né? Muitas vezes, você bota em cima de imóvel e tal, e aquilo, realmente, ele tem uma chance grande de estar contaminado. Então, pega aquele clipsezinho, se é que vocês estão conseguindo entender. Eu estou sem o meu crachá aqui, se não fazia. Bota junto a roupa, bota o jaleco por cima e você vai estar sem a necessidade do uso do cordão e, ainda assim, identificada. Maravilha. Obrigada, Simone. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês a pergunta da Rosa. Acredito que qualquer um dos curadores aqui dos biobancos possa responder. Fiquem à vontade aí. Só não briguem, por favor, para responder. Em qual... É, a pergunta da Rosa, a parecida... Em qual tipo de equipamento as amostras são armazenadas nos biobancos? Juan, Gustavo... Ficamos em dúvida de quem responderia, viu? Pode ser ultra freezer, menos 80, ultra freezer, não, freezer menos 20, pode ser nitrogênio líquido, depende do tipo da amostra, tá? Cada amostra requer um tipo de conservação, né? Diferente. Exato. E aí, nesse sentido, a gente pode continuar com a pergunta da Raissa. Ela pergunta quais são as condições ideais de armazenamento e descongelamento para uso de RNA, porque ela vê muita divergência entre laboratórios. Acho que é um ponto importante também a gente colocar, né? Que a gente está tentando harmonizar e é importante também a contribuição e o trabalho dos pesquisadores para que a gente possa fazer isso juntos. Algum voluntário para responder? Pode repetir a pergunta, por favor? Posso, claro. Quais as condições ideais de armazenamento e descongelamento para uso de RNAs? Que pergunta ampla, viu? Não sei quem respondeu, mas... Vamos funilar essa pergunta, porque está difícil de responder, viu? Raissa, se você quiser... Raissa, desculpa. A gente pode abrir os microfones. Deixa só... Marcela, você consegue me ajudar liberando os microfones? É porque RNA é uma coisa muito ampla, né? Mas a gente sabe que quanto mais frio, melhor. Vamos chamar assim, né? Mas a RNA é uma biomolécula muito bolátil, muito lábio, né? Então, apesar de a gente congelar, por exemplo, ao menos 80, que é o mais apropriado, ou inclusive temperaturas muito mais baixas, né? Como nitrogênio, fácil vapor. Há uma degradação de RNA. Por isso, o ideal é a gente não fazer a extração de RNA e congelar a RNA, né? A gente acha que aqui quem trabalha com RNA sabe que o ideal é manter a amostra primária congelada e extrair a RNA e usar a RNA quando a gente precisar. Mas, claro, devem existir muitas outras evidências, devem existir outros trabalhos, mas a gente tem um consenso que a RNA é uma molécula muito frágil. Mesmo a temperaturas ultra baixas, é uma molécula que vai perdendo integridade e compromete a análise posterior, né? Obrigada, Gustavo. Marcela, você conseguiu liberar os microfones? Sim, liberei aqui o da Raissa e o Marcos respondeu aqui no chat sobre o menos 80, no ultrafreezer, também. Tá, maravilha. A Raissa já disse que foi respondido. Então, nesse sentido, obrigada. Obrigada pela pergunta. Pergunta para a doutora Adriana, da Perla. Perla Fabiola. Como seria o diagnóstico em doenças de Chagas nessas amostras citadas na apresentação? Por biologia molecular, vocês já teriam esses primes sintetizados antes até de passar para a Adriana, né? Gostaria de colocar que a maioria das amostras depositadas nos biobancos da rede FioCru de Biobancos provém de pesquisas. Então, os pesquisadores, né? Trabalham, muitos deles até mesmo, para desenvolver diagnósticos ou para validar diagnósticos. Então, é importante ressaltar isso. Adriana, não sei se você gostaria de complementar alguma coisa nesse sentido. Se quiser, fique à vontade. É, vai depender do pesquisador, né? Porque a parte de diagnóstico vai ser do projeto de pesquisa. Então, o pesquisador que estiver envolvido é que vai realizar o diagnóstico, tá? A princípio, eu penso que vai ser por biologia molecular. Mas eu não posso ainda afirmar isso porque depende do pesquisador que vai fazer o trabalho. Maravilha. Obrigada, Adriana. Pergunta para a Mariana, do Marcelo Porto. Por favor, há vários estudos de impactos em amostras a partir dos tempos entre coleta e teste de temperaturas de exposição nos resultados de testes laboratoriais de diferentes analíticos, assim como na recuperação de células viáveis de PBMC. Você acredita que chegaremos ao ponto de estabelecermos coeficientes de correção confiáveis que se poderiam aplicar a partir do conhecimento dos históricos de tempo e temperatura de exposição de amostras coletadas? Então, na minha opinião, as visões sistemáticas do artigo nos sugerem um padrão para as amostras, a temperatura, armazenamento adequado. No entanto, é sempre bom fazer uma caracterização do material, do protocolo que nós estamos utilizando para ver qual é o protocolo, o procedimento ideal no caso, nesse caso que está sendo aplicado. Mas essa tem a literatura no geral, a gente fazendo apanhado, a literatura, ela consegue nos orientar, pelo menos inicialmente, de como seria a forma adequada de realizar, quais fatores poderiam estar impactando e o que a gente tem que avaliar na hora de caracterizar, por exemplo, esse procedimento. Obrigada, Mariana. O que é importante, no final de contas, Mariana, é ter registro, porque para uma variável pré-analítica que a gente não tem controle, o mais importante é ter esse registro e apontar uma informação associada a esse material. Acho que o que a gente pode fazer no Biobanco é aprimorar o registro do ciclo de vida da amostra. E só para complementar, uma vez estando no Biobanco, a gente evitar congelar e descongelar várias vezes, para evitar esses ciclos de congelamento e descongelamento, pelo menos consegue controlar um pouquinho mais. Perfeito. Obrigada por todas as respostas. Agora a pergunta vem do Nogueira Duarte. ele diz que ele é gerente de qualidade de uma empresa com foco em armazenamento de produtos de pesquisa clínica. Hoje o armazenamento dessas amostras biológicas é restrito aos biobancos e biorepositórios. Mais para o Gustavo, a pergunta? Agora sou eu que não vou querer responder. A pergunta vai vir para mim. Não vou responder. Repete, por favor, a pergunta. Ele pergunta se o armazenamento de amostras biológicas utilizadas, ele diz que trabalha em uma empresa, com foco em armazenamento de produtos de pesquisa clínica. Só que ele não disse se essas amostras são da pesquisa clínica ou não. Então, se ele quiser também, Marcelo, se você puder ajudar a abrir o microfone dele, caso ele queira complementar nesse sentido. E ele pergunta se hoje o armazenamento dessas amostras biológicas é restrita a biobancos e biorepositórios. Quando o fim de pesquisa, pelo menos dentro do arcabouço regulatório, a gente tem essa regulação que a gente apresentou, que para fins de pesquisa, a gente, por exemplo, não entrou no detalhamento de armazenamento de material remanescente de assistência ou para diagnóstico, que seguem regulações próprias, específicas. Não temos, que saibam, uma regulação para armazenamento de material biológico para desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, a gente entende que desenvolvimento tecnológico está muito associado com pesquisa. Então, a gente poderia falar que qualquer remanescente de material de pesquisa ou para uso de pesquisa estão dentro do contexto de biorepositórios ou biobancos, que, pelo menos, até o momento, as duas modalidades que nós temos no Brasil para encaixar dentro dessa questão. Não sei se foi essa pergunta do colega, mas, assim, não vejo outra alternativa, a não ser que seja estamos falando de um aspecto fabril, e em um aspecto fabril a gente entra em outra dinâmica, uma dinâmica de produção e tal. Que material biológico humano a gente sabe finito, a gente não tem como produzir, apesar de que existe agora toda uma discussão de comercialização de material biológico humano, especificamente sobre material plasma, derivados, temos derivados, que está sendo uma discussão, inclusive, a nível de um projeto de lei. Mas acho que melhor a gente não entrar nisso porque é um tema mais delicado e a gente não tem subsídio legal para poder discutir isso, para não falar coisas que não devemos. Boa tarde. Ana Carolina que está falando que eu fiz a pergunta. Boa tarde a todos. Olá, Ana. Então, na verdade, eu trabalho numa empresa onde a gente tem basicamente toda a estrutura que foi apresentada. Nós temos a certificação da CTN Bio para armazenagem de produtos de biossegurança 2, temos os ultra freezers, armazenagem em nitrogênio líquido, mas hoje nós armazenamos somente os produtos investigacionais e os ansílares que fazem parte de um estudo clínico. E a gente vem sendo muito procurado para fazer essa armazenagem das amostras biológicas referentes à pesquisa. Então, era essa a pergunta que eu queria saber, se esse armazenamento hoje poderia ser feita numa empresa de logística que faz essa armazenagem que tem o armazém ou se ela é restrita ao biobanco, mas acho que pela sua resposta ela é restrita ao biobanco, correto? É, mas, por exemplo, não é errado, por exemplo, que um projeto de pesquisa, e isso a gente vê muito nas iniciativas da indústria farmacêutica, contrate laboratórios, iniciativa privada, por exemplo, que tenham infraestrutura para armazenamento a longo prazo, mas nesse contexto é ainda pesquisa, entende, Ana? É pesquisa porque é um biorepositório de pesquisa que não está na instituição ou que ele forma parte de um projeto multicêntrico onde esse material é centralizado ou armazenado em uma instância, digamos assim, contratada para tal. Então, não deixa de ser um biorepositório contratado ou localizado em uma facility de negócio, vamos chamar assim, mas para fins regulatórios não deixa de ser um biorepositório de pesquisa. se eu que entendi bem a pergunta, né? Sim, acho que é só importante, Gustavo, complementando nesse contexto que é possível, né, se utilizar outras instalações, mas essas informações precisam ser disponibilizadas aos participantes da pesquisa, né? No TCLE, por exemplo, é importante quando esse material não vai estar ali com o pesquisador, na instituição onde ele trabalha, que isso seja apresentado para o participante de pesquisa. então, a informação, né, a transparência é um elemento importante nesse processo, só complementando. Obrigada, Ana Carolina, pela pergunta, obrigada, Gustavo, pela resposta. e vou agora colocar aqui para vocês a pergunta, uma pergunta para o Paulo, só um instante que agora eu me perdi aqui, aqui, da Rosa, a Rosa pergunta, né, se esses conceitos e práticas de biorepositórios e biobancos serviriam para armazenamento de amostras biológicas de primatas não humanos, já que hoje a gente está falando aqui, né, de biobancos e biorepositórios e de uso de amostra humana, ela pergunta se isso se aplicaria também, né, para amostras de primatas não humanos. Oi, Rosa, antes de responder eu queria só pedir desculpas a todos, principalmente a Mariana por eu ter descompartilhado aquela hora a apresentação, tá, mas acho que deu para dar seguimento. Rosa, sim, 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 tá, a gente tem referências normativas e mesmo diretriz de boas práticas para diferentes tipos de material biológico, né, então você encontra, sim, algumas diretrizes que são para armazenamento de amostras biológicas que não exclusivamente derivadas de humanos, né, você tem para animais, para plantas, para micro-organismos e, sim, você encontra material, você encontra, inclusive, documentos genéricos, como a gente citou aqui a Isber, a quinta edição da Isber, ela já vai trazer a abordar, ela já trouxe na quarta edição, né, algumas pessoas ainda tinham uma refratariedade de interpretar dessa maneira, mas estava muito objetiva e agora ela está vindo extremamente clara e objetiva a informação de que aquelas boas práticas são aplicáveis para qualquer tipo de biobanco, né, e aí é curioso, o Gustavo abordou magnificamente no começo da apresentação dele, a Isber é uma entidade, uma sociedade de biorepositórios e aí para nós explicar que biobanco é diferente de biorepositório é complicadíssimo porque é uma característica nossa, né, mas sim, tá, Rosa, você encontra tanto normas técnicas como diretriz de boas práticas para você lidar, armazenar todo o ciclo de vida, né, desde todas as atividades, desde a coleta, aquisição, processamento, armazenagem, disponibilização da amostra e dos dados associados para outros tipos de materiais, tá, encontra sim. Maravilha, obrigada, Paulo, obrigada pela pergunta também. Gostaria de compartilhar agora com vocês uma pergunta do só um instante, desculpem aqui, que as perguntas ficam se movendo. Vou colocar agora uma pergunta para a Simone. A gente tem aqui a pergunta do Marcelo ao utilizar, ao serem utilizados prédios tombados pelo patrimônio histórico, existem restrições de alteração para adequar a segurança das instalações exigidas pelo corpo de bombeiros. Acredito que já, que já, vocês já devem ter se deparado, né, com desafios do tipo e como contorná-los. Olha, isso realmente é uma realidade até dentro da própria Fiocruz, né, porque a gente tem toda essa questão e a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. O que a gente recomenda é que as instalações sejam mais adequadas possíveis, mas a gente não tem como intervir nessa questão quando os prédios realmente já têm essa questão de serem tombados, né, então a gente tenta minimizar os riscos, a gente tenta adequar, objetivando, minimizar, mas ainda não tivemos nenhuma questão, ele fala da questão do corpo de bombeiro, repete, por favor, da... ... Você está mudo, desculpa. Ah, está sem microfone, desculpem. Ele pede das restrições, alterações exigidas pelo corpo de bombeiros, não coloca nenhuma outra instituição. É, a gente não teve ainda nenhuma questão dessa na prática acontecendo, então realmente não é uma coisa que eu possa responder a... foi dado esse encaminhamento ou outro, né, mas o que a gente recomenda é que sejam feitas as adequações que derem para ser feitas, né, a gente sabe que isso é uma realidade que não tem como ser muito diferente disso, não. Maravilha. Agora eu vou passar uma pergunta para o Gustavo, a pergunta vem do Silvio Vale, obrigada Silvio pelas perguntas, ele pergunta se seria possível falar sobre convergência regulatória de biobancos e biorepositórios na América Latina. Perfeito, Silvio, está me ouvindo, né? Enfim, eu não posso falar assim com muita certeza, mas eu posso te dar a nossa experiência, a experiência que a gente tem pelo menos uns 10 anos atrás, o Brasil é pioneiro nessa questão da regulação de biobanco, sabe? Pelo menos eu posso falar isso num contexto de uma rede de banco de tumores que existia e que existe latino-americanos do Caribe e eu posso garantir que da nossa experiência, nossa troca de experiência com o resto dos países latino-americanos a experiência e o entendimento do Brasil tem dado vamos dizer um gás nos países da região tem dado uma espécie de pontapé um start para alguns países se apropriarem desse entendimento que a gente tem dessa iniciativa que a gente tem que a gente fez há mais de 10 anos atrás a gente teve oportunidade de participar de alguns grupos de trabalho no Equador no Chile no México e o entendimento é um entendimento assim muito como a gente tem que pesquisa é pesquisa matéria biológica humana que vem de assistência também pode ser matéria de pesquisa o México talvez seja um dos países que está mais adiantado e o Bogotá porque eles estão caminhando para uma lei de biobanco e genômica que eles chamam então talvez seja mais mais avançado no sentido de ter um arcabouço legal mais que um arcabouço regulatório infralegal como nós temos por enquanto no Brasil mas eu posso garantir que a experiência do Brasil pioneira tem dado aos países da região tem catalisado essa discussão internamente pelo menos nos âmbitos em que eu consegui participar até um tempo atrás eu acho que o Brasil também nesse caminho ele é líder lidera essa discussão por isso é bom que a gente tenha casos de sucesso para poder dar esse exemplo e poder compartilhar obrigado pela pergunta Silvia Silvia está com a mão levantada aqui você gostaria de complementar a pergunta Silvia se quiser você pode usar vou liberar o microfone dele obrigada Marcela e a gente vai fazer mais uma perguntinha a gente já passou um pouquinho do tempo para a gente ir encerrando por aqui a gente tem várias perguntas ainda que não foram respondidas mas nós encaminharemos as respostas a todos por e-mail Silvia acho que se você quiser abrir o microfone já está disponível alô está me ouvindo sim boa tarde Silvia parabéns para todos brilhante brilhante web seminário eu levantei a mão porque eu coloquei errado a minha pergunta a minha segunda pergunta é que eu gostaria de saber dos colegas opinião dos colegas todos da mesa um colega já adiantou que é um negócio meio nebuloso e cinzento mas eu acho que nós estamos numa instituição que que faz políticas públicas incentiva a política pública e é importante num seminário num web seminário como esse a gente tem a opinião dos colegas sobre o que tramita no Congresso Nacional de mudanças na Conep via lei e agora mais recentemente eu não sei nem se é uma uma PEC é a comercialização do sangue me parece que essas duas questões elas podem mudar radicalmente o que nós estamos discutindo aí eu sei que pode ser meio delicado alguém responder mas nós estamos numa instituição que sempre orientou políticas públicas obrigado perfeito concordamos contigo sabe em gênio e número de fato é uma uma discussão que a Fiocruz não vai ficar alheia não isso posso te garantir né porque a participação de protagonistas da Fiocruz inclusive dentro da própria Conep dentro das instâncias de discussão sabe então eu entendo que não é o lugar agora porque é um tema que não se esgotaria nem com três webinars sabe porque é um tema que vem se arrastando há muito tempo e acho que está um momento justo para ser decidido ou para ser disputido e está um pouco confusa a discussão inclusive a nível Brasil porque justamente com essas discussões que a gente está tendo sobre comercialização de material biológico humano aparece essa intenção né uma intenção que a gente não sabe qual é o motivo mas a partir de uma PEC um PL o que dá uma certa preocupação porque os hemocentros tem tem um papel regulatório por lei né no fornecimento de hemoderivados então é uma discussão que realmente foge um pouco dessa questão do âmbito de pesquisa mas tem tudo a ver com o que você está falando com certeza vamos no futuro já colocar na nossa lista de webinário né Tayane sim faremos muitos ainda no futuro só para encerrar aqui eu gostaria de colocar a última pergunta para Simone eu perdi a nome que não está mais aparecendo mas a pessoa pergunta se existem treinamentos sobre biossegurança Simone obrigada temos sim temos nós atualmente já temos o site da CTBio Fiocruz ele já está disponibilizando numa aba de capacitação o caminho que vocês têm para realizar duas capacitações online que recebem inscrições de todo o Brasil inclusive fora do Brasil também é possível realizar elas são contínuas estão sempre disponíveis quer dizer minto o QBA online que é disponibilizado através do IOC ele é contínuo o biossegurança em foco ele tem algumas entradas durante o ano mas são três ou quatro entradas tem lá na nossa página a Dayane você pode colocar aqui para a gente o site da CTBio e tem duas tem três entradas durante o ano do biossegurança em foco e lá na página também tem todo o conteúdo de ambos cursos então vocês vão conseguir ver todo o conteúdo de um e outro e podem optar por realizar o biossegurança em foco inclusive está com inscrições abertas e o QBA online que é através do IOC ele é contínuo tem lá todo o caminho de como vocês conseguem se inscrever e realizar obrigada Dayane está aí o site da CTBio na aba capacitação vocês vão conseguir ter acesso às direções aí do curso obrigada pela pergunta obrigada Simone pela resposta o link já está aqui no chat mas também disponibilizaremos com as demais respostas que compartilharemos por e-mail Marcela bom primeiramente agradecer a todos a parceria essa iniciativa foi da rede Fio Cruz de Biobancos na pessoa da Dayane sem dúvidas esse vai ser o nosso primeiro evento foi realmente um grande sucesso agradecer a todos os palestrantes colegas eu vou colocar aqui no chat também a todos que fizerem parte da instituição da Fio Cruz tiverem interesse participar da rede Fio Cruz de pesquisa clínica com ideias propostas sugestões estamos abertos também muito obrigada obrigada Marcela também pelo apoio para por ajudar que esse evento pudesse acontecer obrigado a todos os participantes que estão aqui com a gente hoje não só da Fio Cruz temos também participantes externos obrigado a todos vamos responder a todas as perguntas que ainda não foram respondidas e para quem tiver interesse em uma declaração de participação ela vai estar disponível no EVEN3 para todos vocês vocês só precisam a gente gostaria que vocês respondessem a uma avaliação do evento para que a gente possa melhorar os próximos e manter o que foi bom nesse então por favor nos deem feedback de vocês sobre como foi esse evento e também sobre assuntos que vocês gostariam de ver em próximos webinars então agradeço a parte desculpa não eu que peço desculpas muitas pessoas perguntaram aqui ao longo do caminho o webinar está sendo gravado nós vamos disponibilizar no YouTube da rede em parceria também com a Fio Cruz e todos vão ser informados estamos montando um documento com todas as perguntas que não foram respondidas enfim com as respostas também que serão disponibilizadas para todos os participantes perfeito bom então é isso agradeço a todos gostaria de passar a palavra para o André e para a Thais para encerrarem esse evento e agradeço a todos aqui a todos os palestrantes por estarem conosco por compartilharem conhecimento e contamos vocês com todos vocês ao longo dessa nossa jornada obrigado Daiane obrigado Marcela eu só tenho a agradecer e dar parabéns para todos que estiveram aqui muito obrigado Thais por favor fecha o evento eu também só agradecer a Daiane e a Marcela que cuidaram com tanto carinho para que essa webinar acontecesse e dizer que está aceito então André a proposta de discutir sobre compartilhamento das amostras como um próximo encontro nosso desejo boa tarde a todos obrigada boa tarde obrigada boa tarde pessoal muito obrigada tchau tchau até logo obrigado tchau tchau tchau